E aí galera, o Davi é o campeão do BBB 24, vamos ver esse momento, vamos lá, vamos conferir, muito feliz! É difícil você se ver de frente para um sonho, pois prepare-se para abraçá-lo, pois a vitória do BBB 24 é sua, doutor Davi! Eita, eita glória, eita glória! Ô, primeiro finalista do BBB mesmo! Primeiro vencedor! Pois é, o primeiro vencedor me trouxe! Davi passou mal, não sei, ele passou mal! Ai, ele tá passando mal hoje! Calma, calma, ele tá passando mal hoje! Ai, ele tá passando mal! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto